Graça e paz em nome de Jesus! Sou a professora Solange Ribeiro Araújo, gestora na formação de vocacionados da UFMBB, através do Seminário de Educação Cristã, SEC, e do Centro Integrado de Educação em Missões, CIE. O SEC e o CIE são casas que formam vocacionados para o exercício dos múltiplos ministérios na expansão do Reino de Deus há mais de 100 anos. Isso é possível porque Deus tem levantado o Seu povo para sustentar esta obra em oração e através da oferta de Educação Cristã Missionária. A oferta que os batistas brasileiros levantam anualmente em prol da Educação Cristã Missionária em 23 de junho tem contribuído para a manutenção das duas casas, SEC e CIE, mas especialmente para o oferecimento de bolsas de estudos oportunizando que vidas sejam preparadas para o trabalho no Reino de Deus. Nós nos sentimos felizes em poder participar diretamente desta missão, entregando a denominação Batista a educadores cristãos, missionários e agora ministros de música e líderes para o ministério com crianças preparados para o exercício do ministério para a igreja local e ou para o campo missionário. E você pode também participar orando e levantando uma oferta significativa em prol desta grande obra que é a formação de vocacionados. E isso é fazer missões, investir no preparo vocacional. Tenha certeza que suas ofertas e orações alcançam as vidas vocacionadas e com alegria agradecemos. Olá, eu me chamo Amanda de Mello e sou aluna do curso Formação Ministerial em Educação Cristã com habilitações em missões aqui do Seminário de Educação Cristã, o SEC. E eu tenho um chamado e neste momento da minha vida Deus me possibilitou a ser capacitada para a sua obra com uma bolsa de estudos levantada pela oferta de Educação Cristã Missionária. Agradeço a vocês, batistas brasileiros, porque através da sua oferta eu estou sendo capacitada para melhor servir ao Senhor. Muito obrigada. A sua oferta abençoou a minha vida. Participe da formação de vocacionados enviando sua oferta ECM para o SEC e o CIEM. O almo geral da oferta de Educação Cristã Missionária 2023 é de R$ 650 mil e eu tenho certeza que nós iremos ultrapassar porque nós, batistas brasileiros, valorizamos e entendemos a importância da formação de vocacionados para a expansão do Reino de Deus. Contamos com as suas orações e as suas ofertas. Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto